Porra lá galera, resolvesse outra questão. Então assim, o álcool corresponde a um líquido transparente com cheiro forte e sem cor, cuja característica principal é a capacidade de ser queimado, ou seja, é um líquido inflamado. A cana-de-açúcar, fonte de álcool mais conhecida no Brasil, não é a única matéria-prima existente para a produção do álcool combustível. O álcool pode ser também extraído do milho, da beterraba e até da madeira. No quadro abaixo, são apresentados três álcoois, muito utilizados industrialmente. Beleza? Vamos responder essas questões agora, as alternativas. Tudo bem? Então vamos ler as alternativas aqui. Está assim, escreva em ordem crescente de temperatura de ebulição os três álcoois apresentados acima, álcool 1, álcool 2 e álcool 3. O que a gente precisa entender para responder essa questão? É o seguinte, quando a gente tem isômeros, que é o que a gente tem aqui, isômeros, nós vamos dizer que o ponto de fusão vai diminuir quanto mais ramificações nós tivermos. Beleza? Quanto mais ramificações nós tivermos, menor vai ser o ponto de ebulição. O que acontece? Se a gente olhar o composto 1, o composto 1 é completamente linear. Até o grupo funcional fica no final dele. Até o grupo funcional. A gente tem lá CH3, vou fazer em linha reta aqui só para ficar mais fácil. CH3, CH2, 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 tudo bem? E OH. Esse é o álcool 1. Beleza? Esse é o álcool 1 que a gente tem. Se você reparar, eles estão completamente linear aqui. Tranquilo? Já no caso do grupo 2, nós não temos uma cadeia ramificada. A cadeia é classificada como normal. Porém, o grupo funcional aparece como se fosse uma ramificação. Eu não considero ramificação porque ramificação tem que ser de carbono. Não é isso? Porém, a cadeia não está tão linear. O composto não é tão linear quanto o primeiro. E se a gente reparar o nosso terceiro composto, nós temos o que nele? Nós temos um CH3 ligado a C, ligado a OH, ligado a CH3, ligado a CH3. Tudo bem? Galera, seguinte então. Olha só, letra A. Escreva em ordem crescente de temperatura de ebulição os três álcools apresentados acima. Álcool 1, 2 e 3. Tá. Nós temos aqui a estrutura dos três álcools. Reescrevi elas aqui. Beleza? O que acontece? A gente diz que quando a gente tem isômeros, quanto mais ramificações a gente tiver, menor vai ser a temperatura de fusão e de ebulição. Tudo bem? O que acontece aqui? Se a gente observar, o primeiro composto, ele é totalmente, eu consigo desenhar ele totalmente de forma linear. O segundo, ele tem cadeia linear. Porém, o grupo funcional aqui apresenta como se fosse uma ramificação. Não é uma cadeia ramificada, mas o grupo funcional apresenta-se como uma ramificação, uma extremidade a mais. Beleza? Eu não consigo representar ele de uma forma linear. Já o terceiro composto, ele apresenta duas ramificações. Ou seja, esse terceiro, ele tem duas, que seriam duas ramificações. Esse aqui teria como se fosse uma ramificação. E esse aqui não teria nenhuma ramificação. Então, esse aqui vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. Maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Esse aqui vai ter o menor ponto de fusão e ebulição. Certo? Enquanto esse aqui vai ter o ponto de fusão e ebulição intermediário. Como ele pediu para a gente escrever em ordem crescente, nossa resposta da letra A será... Nossa resposta da letra A será... O menor, que é o 3. O menor, que é o 3. Depois vem o 2. E depois vem o 1. Pronto. Essa é a nossa resposta da letra A. Beleza? Essa é a nossa resposta da letra A. A letra B agora. Olha só. Está assim. Os três álcoois descritos acima são isômeros, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular. Qual o tipo de isomeria existente entre os três álcoois? Para a gente saber qual é a isomeria, a gente tem que fazer algumas perguntas. A gente tem um fluxograma que a gente estudou lá nas aulas nossas de isomeria. E é o seguinte. Nós vamos dizer assim. Primeiro, esses compostos pertencem à mesma função? Sim, pertencem à mesma função. Eu vou perguntar, esses compostos, eles três pertencem ao mesmo tipo de cadeia? Não. Porque esse tem uma cadeia linear normal, esse tem uma cadeia linear normal, esse aqui tem uma cadeia ramificada. Então, o tipo de isomeria, quando eles não têm o mesmo tipo de cadeia, é isomeria de cadeia. Então, a nossa resposta da letra B é isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. Essa é a nossa resposta. Tudo bem? Olha só então. Letra C. Sabe-se que apenas os álcoois primários e secundários podem sofrer oxidação, convertendo-se em outras funções orgânicas. Dê a oxidação completa do primeiro álcool em presença de oxigênio. O que acontece? Nós temos o composto aqui. Tudo bem? A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é porque algumas pessoas foram resolver essas questões e resolveram o seguinte. Inclusive, algumas outras questões. Falando que o composto orgânico, o álcool principalmente, ele vai ter oxidação total a CO2. E não é a CO2. No caso, para ele oxidar, realmente, o carbono oxidar totalmente, a oxidação máxima, seria no CO2. Só que isso aí seria uma reação de combustão. Tudo bem? E o CO2, ele não é um composto orgânico. Nós dizemos que os álcoois, eles podem oxidar aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Isso é o que a gente chama de oxidação orgânica. Tudo bem? A reação de combustão, ela é uma reação de oxidação. Porém, é uma combustão, é uma reação inorgânica. Tudo bem? E a questão deixa claro isso no enunciado na hora que ela fala que apenas os primários e secundários podem sofrer oxidação. Beleza? Há outros compostos orgânicos. No caso, se ele quisesse falar de combustão, ele teria falado simplesmente que iria queimar, que qualquer álcool, qualquer composto orgânico seria passível de oxidação. Quando a gente está falando de composto orgânico, a gente vai considerar as reações orgânicas. Não vamos considerar, nesse caso aqui, a reação de combustão, a menos que ele fale para a gente da reação de combustão. Tudo bem? É que ele fale abertamente. No caso, então, nós vamos pegar o álcool aqui, tudo bem? Que é um álcool primário, colocar ele para reagir com o O2. E aí o seguinte, ele falou o que ele quer a oxidação completa. A oxidação completa de um álcool primário é transformando-se em um ácido carboxílico. Então, você poderia escrever, como o espaço dessa questão é relativamente curto na prova lá, você poderia escrever direto que esse composto iria se oxidar ao CH₃, CH₂, parêntese 2, ligado a C dupla O, OH. Pronto. Esse seria o composto que a gente iria formar na nossa oxidação completa. Porém, a gente pode fazer isso passo a passo, de uma forma sequencial. A gente pega lá o álcool, a gente diz que o álcool primário, ele vai, quando sofrer oxidação, ele sofre primeiro uma oxidação parcial, transformando-se em aldeído, transformando-se primeiro em aldeído, tudo bem? Então, esse álcool, ele transformaria-se primeiro no aldeído e depois esse aldeído é que se transformaria no ácido carboxílico. Então, o passo a passo seria isso, beleza? Aí, a questão, como ele pediu para você fazer a equação total já direto e ele deu pouco espaço na questão, então, o ideal era você escrever a equação completa aqui direto já, tudo bem? Então, seria a nossa equação, seria essa primeira ali. Mas eu poderia fazer, em uma outra situação, essa equação aqui em passo a passo, tudo bem? Onde o álcool primário, ele se oxida parcialmente a aldeído e depois, posteriormente, a ácido carboxílico, beleza? Então, tá bom. Então, vamos lá, galera. Letra D, tudo bem? A letra D está assim, ó. Escreva a equação química balanceada da reação de esterificação do produto final, formado pela reação representada no item C, desta questão, com álcool 2. Então, o ácido que a gente formou na letra C é CH3, ligado a CH2, parêntese 2, ligado a C dupla OH, enquanto o álcool 2, ele é OH, ligado a CHCH3, ligado a CH2, ligado a CH3, beleza? A gente pode desenhar de uma forma diferente aqui. A reação de esterificação, ela acontece, no caso de esterificação de Fischer, entre ácido carboxílico e álcool. O que a gente faz? A gente retira uma molécula de água. A gente retira uma molécula de água aqui, beleza? E retirando essa molécula de água, nós vamos obter como produto CH3, ligado a CH2, parêntese 2, ligado a um C dupla OH, ligado ao oxigênio aqui, né? Ficou ligado a CH, que está ligado a um CH3, que está ligado a CH2, que está ligado a CH3, mais H2O. Pronto! Essa é a nossa reação de esterificação. Tudo bem? Acabamos a questão. Está vendo? A questão é bem simples, bem tranquila. Abraço para vocês e até mais! Abraço para vocês e até mais!